Bom dia pessoal, hoje vai ter um evento beneficente lá na Porta do Sumaré, vai ser Rope Jump junto com o Rapel, então o pessoal que quiser colar lá vai começar às 6 horas e vai terminar umas 11 horas da noite, então vai dar pra pular bastante gente, só você levar uma fralda lá geriátrica e já tá valendo, demorou? Espero vocês lá, a gente se esbarra, até mais, pô! Pessoal, lembrando que quando estiver perdendo esses eventos aí e quiser colar, é só vocês me seguirem lá no Instagram, botem e-mail, coloquem todos os eventos que você tem no Dibout Jump e Rapel ou qualquer outro vídeo que eu estiver colando, então se você despegue lá no Instagram, quem já me segue já sabe qual que é, mas se você ainda não me segue, é só jogar lá, Modo Marcos Brasil, que vocês me acham lá, beleza? É nóis, valeu, falou e fui! Pessoal, tá tudo animal com a ponta, a gente vai tentar colar ali, ver se a gente pode, se a gente acha algum conhecido ali também, vamos que vamos! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado! Boa noite! Se inscreva no canal 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 E aí E aí Porra, mano Funciona, funciona Nossa, muito gostoso, mano Curti pra caramba Deixa o like aí Logo mais a gente vai em outras trip aí A gente quer ver o Renato pular também Meu amor, amor Nós vamos lá depois, tchau.